Eu sou do Sul Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Meus amigos de todo o Brasil Mais uma vez sejam todos vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul Estamos numa festa Festa de 43 anos Do nosso grande parceiro Lojas Miote Ao lado aqui do Ariosto José Miote, proprietário Ao lado aqui do Rodrigo, que tantas e tantas vezes Utilizamos a sua fazenda Que hoje tem o dono, né? Tem o dono, seu lado aqui Brincadeira, mas são grandes parceiros da gente E queremos confraternizar com você de todo o Brasil Pra você que está fazendo Aquele costelão especial de primeira Aquele seu churrasco Este é um momento muito especial pra todos nós Gaúchos e gaúchas espalhados Por este mundo de meu Deus Tá bom, gente, amigo? E assim será Esta homenagem deste programa Para as Lojas Miote Nos seus 43 anos E também já domingo que vem Quinta-feira agora começa a festa A Expo Pedras 2016 E eu estarei em Ametista do Sul Juntamente com o João Chagasleite E o Grupo Mano Taço Por uma grande festa sem dúvida nenhuma Vamos trazendo a nossa primeira atração Quem canta? O Grupo Mano Taço Que estará com a gente Na Expo Pedras 2016 Está no ar o programa Eu Sou do Sul Acordo cedo por cantar do balão Índio Nessas manhãs de domingo Nessas manhãs de domingo Pouca coisa não me zanga Acendo fogo na cozinha do galvão Preparo meu chimarrão E depois um banho de sangra Vai ter rodeio e o meu coração sofrer Me palpita uma morena E a minha alma se agranda Vai ter rodeio e o meu coração sofrer Me palpita uma morena E a minha alma se agranda Com a bomba cheia meu chapéu Diabá larga Um três oito e uma daga Na cabeça dos arreios Não sou de briga Mas não me pegam dormindo É o estilo de domingo Quando eu saio pra rodeio Com a bomba cheia meu chapéu Diabá larga Um três oito e uma daga Na cabeça dos arreios Não sou de briga Mas não me pegam dormindo É o estilo de domingo Quando eu saio pra rodeio Um bom campeiro que se pressa tem que ter Um bom campeiro que se pressa tem que ter Um bom campeiro quando sai para rodeio Não liga pra tempo feio, nem que venha o céu abaixo O que mais gosta é entrar no entreveiro Que tem a China e gaiteiro e um churrasco e tubo enacho Um bom campeiro que se pressa tem que ter Cavalo, maço e cachorro e a China do bem querer Me fui pra um baile lá pras bandas da fronteira Quando a China capaceira me bombeou de revezgueio Já se acarqueimos e saímos queimando faixa Num vaneirão velho macho desiste de pereus arreios China maleva não queria frouxo, tá compensando Que eu era fraco numa prosa pé da orelha Convidei ela pros minutos de sossego E arrastei pros meus pelegos no pialo de volta e meia Me alegra a Ana quando rouca uma cordeuna Pra as bonitonas chegou fazendo proposta Bebi o chá de topo e fumado e carinhoso Jeito amanhoso que qualquer China nunca gosta Me alegra a Ana quando rouca uma cordeuna Pra as bonitonas chegou fazendo proposta Bebi o chá de topo e fumado e carinhoso Jeito amanhoso que qualquer China nunca gosta Como é que não vai gostar da estampa do campeiro, chefe? Me diz que o teu primeiro beijo foi lá em Riba do Arreio, chefe? A energia que nos move é saber que estamos colaborando para a construção de um mundo melhor Plantando árvores, limpando rios, usando a água de forma consciente Gerando e distribuindo energia sem agredir o meio ambiente Nosso compromisso social é melhorar a qualidade de vida das pessoas Universalizando o acesso à energia elétrica e à água potável Promovendo o desenvolvimento sustentável rural e urbano Com programas de reforço de rede e melhorias na qualidade da energia Grupo Creluz Energia limpa, renovável e sustentável Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul Enquanto você já está vendo aqui o costelão, né? É de aniversário, são 43 anos das lojas Meote Aqui em Aupes e também em toda a nossa região Tá bueno? Eu só quero comunicar para vocês que já na quinta-feira Como eu falava no início do programa Inicia-se a Expo Pedras 2016 Estaremos lá para fazer a gravação do programa Eu Sou do Sul Na quinta-feira com o grupo Mano Tasso e também com João Chagas Leite E é claro, sempre onde tem churrasco, tem chimarrão, tem um gaiteiro e tem a gaita É, é, gaiteiro Chama aqui o Marcos do grupo Tome Pegado Também nosso comunicador da Ponto Norte Rádio FM Todas as manhãs Manhã interativa, no sábado também É, você pode acessar Ponto Norte FM ponto com ponto BR E ter toda a nossa programação No seu lar sem dúvida nenhuma Tá bueno? Tá o Michel aí que também faz de tarde, né? O Michel que está por detrás da câmera aqui, né? Tá bueno isso aqui Vamos lá com o Marco Velho aqui para tocar E na sequência quero trazer aquele clipe especial de primeira Porque eu quero que você vá na Expo Pedras 2016 Onde tem churrasco, tem fandango, tem gaiteiro, tem violeiro E tem o grupo Tome Pegado que toca desse jeito Vamos lá! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Associação dos Divulgadores das Pedras e do Turismo de Ametista do Sul e BS Produções. Passaportes Antecipados em Ametista do Sul, Posto BR, Secretaria Municipal de Turismo, Posto Ipiranga, ACIAS, Cicredi Prefeitura Municipal e Cicredi Frederico Vesfalen. Expo Pedras 2016. Dia 10, quinta-feira, João Chagas Leite. A Bisonora, saiba que agora não há censura. E Grupo Mano Tasso. E o baio, crina descida, trochada me provocando. Dia 11, sexta-feira, Bruno e Barreto. Hoje é só farra, big foguete. Dia 12, sábado, Gustavo Lima. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Dia 13, domingo, Christian Ralf. Tinha um sonho ir pra Nova York. Expo Pedras 2016. Dias 10, 11, 12 e 13 de março, em Ametista do Sul. Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera nesse longo à parte Pois o tal de amor sofre, mas não cansa Quando ainda sonha Dividir o mato Sempre que a aurora cora a campanha Eu salto do catrem Cada vez mais só A hora do mate dói em dor tamanha Que eu desconheço Outra dor pior Abrir a janela e olhar lá fora Ter um horizonte Para conquistar Mas bate a tristeza Que na gente mora Quando a gente volta Sem pra quem voltar Todo novo dia chega uma esperança Que se desespera Nesse longo à parte Pois o tal de amor Sofre, mas não cansa Quando ainda sonha Dividir o mato Até mesmo o mato Possui outro gosto Quando não se tem Nem com quem prosear Soledão campeira Causa esse desgosto Pra gente que espera Quem não vai chegar Até mesmo o mate Possui outro gosto Quando não se tem Nem com quem prosear Nem com quem prosear Solidão campeira Causa esse desgosto Pra gente que espera Quem não vai chegar Mas é necessário Partir para lidar Enquanto a saudade Nos puxa pra trás Manter firme as rédeas Pra levar a vida Lembrando de quem Não se lembra mais Todo novo dia Chega uma esperança Que se desespera Nesse longo à parte Pois o tal de amor Sofre, mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Quanto ainda sonha Todo novo dia Chega uma esperança Que se desespera Nesse longo à parte Pois o tal de amor Sofre, mas não cansa Quanto ainda sonha Dividir o mate Quanto ainda sonha Dividir o mate Quando ainda sonha dividir o mate Quando ainda sonha dividir o mate Faca Serra Grande Mais de 100 anos de tradição Cada produto é uma peça única Facas em inox, carbono e damasco Para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes Pelo prazer de colecionar e para a lida de campo Facas personalizadas para a sua empresa Serra Grande Toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas Em Gramado, Rio Grande do Sul Acesse nosso site Ou ligue 5432953001 Ou 5491168191 Facas Serra Grande Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Você curtiu aqui, é claro, João Chagas Leite Depois do clipe lá da Expo Pedras 2016 Estamos no fundo musical do grupo Que está cantando, que está se divertindo Que está trabalhando para servir Ao nosso querido povo Sem dúvida nenhuma Nessa festa de aniversário 43 anos das lojas Meote Gente amiga, eu estou aguardando você Já na quinta-feira Com o programa Eu Sou do Sul Diretamente de Ametista do Sul Presença de João Chagas Leite E também o grupo Mano Taço Será uma festa inesquecível E você realmente não pode perder Tá vendo gente amiga? Mandar um abraço especial de primeiro Pessoal querido Meu amigo Bercai Como é que está? Está trabalhando aqui uns dias Estaremos lá na grande região De Gramado, Canela, Santa Maria do Herval Carlos Gomes São Francisco de Paula Alô Cambará E especialmente São Joaquim Que nós no último domingo No último final de semana De julho Teremos mais uma cavalgada Nevasca FM Do nosso grande amigo pirata E da Rádio Nevasca Estão encerrando o programa Chamando o Chiru Missioneiro Para tocar e cantar bonito Aqui no programa Eu Sou do Sul Tomei estampar Deste pingo Meu parceiro Meu companheiro Para os dias de campereada O seu relincho do galpão É um clarinho Que acorda em mim Uma ânsia Nas madrugadas Ainda escuro Se bandemos Dois pra linda Essa é a minha vida No meu mundo De campeiro Vai meu crioulo Se monarquia Do preguada De colatada Bem do jeito Missioneiro Vai meu crioulo Se monarquia Do preguada De colatada Bem do jeito Missioneiro Quando é domingo Tem carreira No povoado Chega aí de lado Relinchendo Em escarcel Ó meu crioulo Minha herança De gaúcho Pingo de luxo Pra quem eu tiro O chapéu Ó meu crioulo Minha herança De gaúcho Pingo de luxo Pra quem eu tiro O chapéu Ainda potro Ainda potro Ainda potro Amanhã Anunciei este crioulo, pingo de estouro, meu trono de galho e ardia Fui lhe ensinando os segredos do serviço, e o compromisso que honro todos os dias A franja bate bem na ponta do fucil, é um passarinho no rastro de um refúgio Cuiú do tatuado que até tem um freio de ouro, Rosilho Mouro que apelidei de bailou Cuiú do tatuado que até tem um freio de ouro, Rosilho Mouro que apelidei de bailou Quando é domingo tem carreira no poado, chega aí de lado relinchando em escarcelo Ó meu crioulo, minha herança de gaúcho, pingo de luxo pra quem eu tiro o chapéu Ó meu crioulo, minha herança de gaúcho, pingo de luxo pra quem eu tiro o chapéu Ó meu crioulo, minha herança de gaúcho, pingo de luxo pra quem eu tiro o chapéu Ó meu crioulo, minha herança de gaúcho, pingo de luxo pra quem eu tiro o chapéu Vem, vem.. Vem... Vem, vem.. Vem, vem.. 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 Legenda Adriana Zanotto